O vídeo de hoje foi caro, foi realmente muito caro. Passei no meu cartão de crédito mais de 15 mil reais, ou seja, 3 mil dólares, para abrir não uma, nem duas, mas sim algumas caixas da mais cara que eu já vi. Você gastaria 3.800 reais em uma caixa no CSGO que só pode vir faca. Porém, das 48 facas da caixa, apenas 5 te dão lucro. Bem, eu fiz isso. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachucum337. Gente, rapaziada, mais um vídeo abrindo caixas, mais um vídeo caro. Então, antes de tudo, pela grana investida, deixa eu rapidinho mostrar um bagulho para vocês. Todos os vídeos do canal, por serem vídeos de CSGO, vem com a monetização limitada. Sabe que isso resulta para mim? Vou mostrar. Um vídeo de 100 mil visualizações, um vídeo excepcional, que todo mundo elogiou, que é o vídeo sobre o Tom, com 106 mil visualizações, eu ganhei 8 dólares e 50 centavos. Por quê? Porque a monetização é limitada. Dá um ligue nisso. Um vídeo com a monetização habilitada, né, cifrãozinho verde, com menos visualizações. Ah, como que você conseguiu ativar a monetização desse vídeo? É porque eu deixei ele privado no YouTube por semanas, até o YouTube aprovar. Enfim. Um vídeo de 83 mil visualizações com a monetização aprovada, 128 dólares. Mano, era para eu estar ganhando uma boa grana. Já que eu não ganho, e mesmo assim eu continuo produzindo muito, eu só peço duas coisas para vocês. Três. Like, a inscrição no canal e, se possível, utilizar o meu cupom nos sites patrocinadores, beleza? No caso, o CSGO.net é esse mês o cupom COPA. O bagulho é COPA! E eu sei que vocês vão perguntar, cachorro, e o sorteio do mês passado, do mês de agosto, das 10 skins raras e caras, um sorteio especial 10 anos de CS, vai rolar nós até quando? Mano, eu já fiz o sorteio. Eu fiz ontem live no Instagram, ao vivo. Ao vivo, antes que vocês comecem a comentar a besteira aí. Estão aqui as skins enviadas a caramba, tia a KFARISERPEN, tia a WPSMOV, né? Algumas já foram aceitas, como a Classic, a Headline, a Talon, a Desert Eagle Blaze, a M9 Doppler, a Bandit Autotronic também foram enviadas, tá tudo enviadinho. E hoje eu irei revelar a primeira skin do sorteio desse mês. O que faremos no vídeo de hoje, rapaziada? Não sei. Uma nova caixa foi lançada aqui no CSGO.net, uma caixa extremamente cara, rara. É a caixa mais cara que eu já vi no site, e é a mais cara que todas as caixas que existem na Valve. Que é a Premium Knife. Essa caixa já possui apenas dois modelos de faca, M9 e baionetas. Porém, a grande maioria não paga o valor da caixa, tá ligado? Então, mesmo que você consiga, por exemplo, uma baioneta Tiger Tooth, não pagará o valor da caixa. Apenas cinco skins pagam o valor da caixa, dão profit, no caso a baioneta Lore, M9, Marvel Fade, Fade, Crimson Web e Lore também. De resto, meu amigo, é F. Então assim, é uma caixa muito arriscada, não me parece boa, mas iremos testar. Então bora, sem medo, sem enrolação. Então vamos lá, guys. 4.200 dólares. Eu não depositei essa quantia. Eu depositei 3.000 dólares, mas eu utilizei o cupom COPA. Aí 40% de 3.000 dá 1.200, 1.200 mais 3.000, 4.200. Então assim, eu já tinha feito esse cálculo antes de depositar. Por quê? Eu conseguiria abrir várias caixas. Vai dar pra abrir uma Fire and Ice. Vai dar pra abrir cinco dessa Lace Tiger, que também é nova. E me parece muito interessante, tá ligado? E o principal, que eu estou ansiosíssimo, a Premium Knife. Uma caixa de 739 dólares, rapaziada. Assim, sou patrocinado pelo site, né? Essa grana eu realmente depositei. Mas meu compromisso maior é com vocês. E eu serei bem sincero. A não ser que você seja um cara muito, muito rico e queira ter a experiência, não vale a pena abrir essa caixa, mano. Não vale a pena. Se você depositar 790 dólares, que na real nem precisa de 790, né? Mas se você depositar 565 dólares, ganhar umas 40% e utilizar toda essa grana pra abrir uma Premium Knife, não vale a pena, cara. Porque realmente, você pode ganhar uma M9 Marble Fate ou alguma outra faca que pague, né? Porém, vamos fazer uma análise aqui, pô. Quatro facas da caixa apenas dão profit. A M9 Marble Fate, a Fate, a Crimson App e a Baneta Lore. De resto, nenhuma vale a pena. E a chance de pegar uma faca de 200 e poucos dólares é alta, tá ligado? Então assim, fraciona a grana. Não use todo o seu dinheiro nas caixas mais caras. Eu tô fazendo aqui pela experiência. Ah, Rian, você não deposita esse dinheiro. O site que te deu. Não, eu que depositei. O site me dá? Quando eu preciso, sim. Mas é uma quantia limitada, né? Que não chega nem perto de 3 mil dólares aqui. Realmente foi depósito. Enfim, vamos lá. Começarei abrindo uma Fire and Ice. Uma caixa que foi lançada aí há pouco tempo. Tem muito item legal aqui. Muito item mesmo. A partir ali da Shadow Dagers, Doppler paga. Vamos lá. Péssimo. Uma bota! Péssimo, péssimo, péssimo. Eu vou jogar de aprimoramento aqui. Vamos tentar fazer milagre. 5% de chance. Se der bom, deu. Se não deu, não tem problema. Não deu bom. Ok. Mas eu já era esperado. Fazer o quê? Vamos ver aqui a caixa Lazy Tiger. A caixa com tema de tigre. Todas as facas Tiger Tooth do game. Mais outras skins, né? Que tem ali tigre como parte do tema. Então temos ali a Specialist Gloves Tiger Strike. Uma AWP Silk Tiger. Uma AUG. E uma P2050 Tigre da Bengala. Ou a Bengala do Tigre. Vou abrir 5 dela, mano. Safe. Eu acho que paga, 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 paga. Nice. Mano, ó. Vou ser bem sincero com vocês. O tema principal aqui do vídeo é a caixa de 790 dólares. Mas essa caixa do tigre vale muito mais a pena. É só vocês analisarem. Aquela caixa mais cara, apenas 4 facas dão profit. Aqui, todas as facas dão lucro. Até a Navadia, você só perde ganhando a AUG e o AWP 2050. De resto, você sempre sai do crano. Gostei da caixa. Beleza. Paga também. Paga, mano. Safe, cara. Tô gostando dessa caixa, hein. Fica a dica pra vocês. Vale a pena tentar. E agora eu vou, né, me ferrar daquele jeito. Bem esperado, não tem problema. Já abri 3, né? 3, vai. Beleza. A Talon seria sensacional. Se vem uma Talon, zeramos o game. Vamos lá, mais uma. Tá, tá de boa. Relaxa, tá de boa. Tranquilo. Ó, vou fazer o seguinte. Vou tentar uma upgrade maluco aqui. P2050 pra essa luva. Só pra tentar amenizar o dano. Deu ruim? Tudo bem? Eu tenho mais uma p2050. Ou seja, vou tentar mais uma vez. Burrice. Beleza. Tudo bem. Não tem problema. Já era esperado isso daqui. Galera, começamos com 4.200. Gastamos 500 dólares até agora. E temos 416. Então não estamos no lucro. O que não é bom, óbvio. Mas eu confesso que já era esperado, tá ligado? Sobrou a grana exata para abrir 5 vezes a Premium Knife Case. E eu serei bem sincero. Eu não tô botando fé, tá ligado? Eu acho, inclusive, que não é o ideal gastar o resto da grana. E é muita grana. Não é apenas em uma caixa que eu poderia abrir 5 vezes. Vou ser sincero. Eu acho que vou abrir essas 5 caixas. Vou me ferrar. E aí depois eu vou ter que tentar resolver no upgrade. E vamos torcer pra dar bom. Enfim. Lembrando. Essa caixa só tem baionetas e M9. Baionetas boas. Baionetas ruim. M9s boas. M9s ruins. 739 dólares na conversão. Mano, uma caixa de 4 mil reais, cara. 4 mil reais e uma caixa. Vamos lá, rapaziada. Primeira. 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 Difícil dar bom isso daqui. É, difícil dar bom, mano. Uma caixa de 48 facas, 4. Daring Profit. Meu Deus do céu, cara. Não é possível isso, mano. Pô, nem vindo agora duas M9 lore vai dar bom. Não, isso não é possível. Mais uma. Menos mal, mas ainda assim não vai pagar. É, mano. Já retirei as duas Huntsman e a Navadja. Então, ganhamos essas 5 facas. Gastamos 3.700 dólares para ganhar... 1.595, mano. Realmente não valeu a pena. Eu vou fazer uma loucura aqui. Bagulho que eu não faço há muito tempo. Eu vou lançar um contrato de troca. Cara, isso aqui é, mano, muito perigoso. Colocamos 1.595 dólares para ganhar um item de 398 a 6.300. 6.381. Preciso de um item de pelo menos 4 mil dólares. Vamos pra cima. Ah, eu pedi! Era isso que eu queria, papai! Mano do céu! Puta que... Ai, meu Deus do céu! Não é possível. Meu pai amado! A caixa de faca é uma merda. Não vale a pena. Mas esse contratinho, meu amigo, você tá me tirando. Ai, meu Deus! 4 mil dólares. Mais 400 dólares das duas Huntsman e da Navadja. Mano, 4.500 dólares. Meu pai amado! O que dá isso aqui? Ah, safe. Safe. Pra quem depositou 3 mil. Tá maluco, velho. Dá pra abrir duas dessas com bônus ainda? Vamos ver no que dá. Ah, que coisa horrível. Nossa, eu vou fazer mais um contratinho com essas três aqui. Ah, tá de boa. Tacar no aprimoramento. Mas tá de boa. Mano, tá muito safe, guys. Tá muito safe. Rapaziada, tô com margem. Vou colocar pra abrir só mais uma caixa daquela Premium Life. Só mais uma. Só mais uma. Vou precisar de 740. 550. Esse dezembro vai dar mais 3. Desse é o quadrado. 529. 529 dólares. Tá safe. Vou adicionar aqui. Caiu a grana. 740 dólares. Não deveria ter feito isso. Tava muito feliz. Tava muito alegre por conta do contrato lá da Hall. Tomem cuidado, viu? Momento de euforia é um momento muito perigoso. Então, nesse caso, assim, sai do PC um pouco. Respira. Não faça o que eu fiz agora, mas... Já depositamos. Vamos torcer pra ver uma faca de pelo menos 40 dólares, cara. Ah, não, mano. Putz, aqui não vale 200, eu acho. Por favor. 208. Agora ferrou, velho. Vamos tentar essa baioneta, que aí já tem muito a ver com o sorteio do mês. Mas a probabilidade é pequena, cara. Mas se der bom, deu. Se der bom, se der... Mano. Ah, caralho. Confia, rapaziada. É escrever certo aqui por linhas tortas, tá ligado? É, mano. Assim, não é muito mais cara que a caixa, mas também não depositei a hora da caixa. Depositei menos. O pão subiu. Tá safe. Então, ó. A Hall não. Mas essa baioneta... Já o primeiro item de sorteio desse mês. Esse mês eu quero pegar skins que possuem as cores do Brasil. Então, skin verde, azul e amarela. E essa baioneta tem uma história muito legal com a seleção brasileira. Um dia eu ainda conto essa história pra vocês. Mas ela tem relação com o Pro Player. E os jogadores da seleção brasileira que jogaram a última Copa. Muito, muito safe, mano. Nossa, e essa Hall ainda é do pai, tá ligado? Eu tô contente. Deixa eu retirar aqui os itens. Vou começar pra la baioneta, que é de vocês. E aí já mostra aí o primeiro item de sorteio do mês de setembro. Essa baioneta é gote, mano. Sério, eu já tive várias vezes. Chegou. Nossa, mano. Não é safe. Tá com float bom, rapaziada. 0.09, mano. Olha os detalhes dessa skin, cara. Meu pai amado, tá perfeita. Linda, sério. Então é isso, rapaziada. Baionetinha Lore é o primeiro item desse sorteio mensal. Especial skins da seleção brasileira. Então, mano. Pensem aí em skins amarela, verde e azul. Vai ter meio doce. Vai ter gamado. Vai ter, mano. Muito skin, cara. Usa o cupom, já preenche o formulário que tá na DS. E é isso, mano. Zil, Ria, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal. A gente vai ver o 3, 3, 7. Fá, dou. Tchau. Tchau. Tchau.